Carreira certa, estudar as coisas certas, olhar para as pessoas certas que inspiram. Como fora, que existem os testes de aptidão, não é? Exatamente, é um pouco de audício. São pessoas no ano, na 9ª classe, para saberem que área devem escolher. Pois, e também é trazer mesmo pessoas profissionais das áreas já vividas e que estão empenhadas e vêm partilhar a sua experiência, por exemplo, e isso dá realmente um certo punho nas pessoas para poderem se direcionar melhor, dizer assim, ok, eu quero ser cientista, por exemplo, pronto. Não, eu falo por mim que eu mesma tive essa dificuldade de terminar nos estudos, não sabia que curso que a licitatura deveria fazer, e acho que isso acaba por ser um bom suporte para nos direcionar. Pois, 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 nós todos passamos um pouco disto, mesmo na faculdade, às vezes estamos no segundo ou terceiro ano e estamos ali a passar a cabeça porque descobrimos que tem algo melhor. Ah, e essa coisa vai me levar a onde, aquela pessoa me inspira muito, será que eu posso mudar de novo? Estás a ver? E tem muitos problemas, porque às vezes é assuntos familiares, a sociedade em si obriga a fazer certas coisas, ou decisões que é para lá. Que nem sempre onde encontra aquilo que nós queremos. Januário, vai ser então no dia 26 de maio, no Enado, não é? No Enado, o check-in começa às 8h30 da manhã, as inscrições estão a ser feitas no website, acredito que devemos ter aí. www.tedxluanda.com www.tedxluanda.com Estamos aí nas redes sociais, no Facebook, no Twitter, os estudantes que gostam muito dessas coisas, encontrem só com o Caddx Luanda, que em qualquer rede social conseguem encontrar. E através destas mesmas, podem então inscrever-se. Exatamente, e ter mais informação também sobre o evento. Há um custo para esta inscrição, para quem quiser participar nesta competência? Na verdade não é um custo, há uma doação, porque devemos, o evento é assim, as pessoas têm que doar porque ganham, ganham a partilha, está presente com pessoas totalmente famosas e tão desconhecido que vai vir mostrar o sonho, aquele sonho que ninguém conhece, mas hoje vai ser apresentado aqui, tem um gift bag, um gift bag bonitinho, que vem com uma série de coisas, é um dia inteiro de evento, começa às 8h. Tem um break, tem um almoço, depois tem um lanchinho à tarde. Qualquer pessoa pode escrever, mas há um requisito a seguir, porque na verdade nós queremos, não é bem selecionar, mas é olhar um pouco as áreas de interesse. Porque se eu só gosto da cultura, por exemplo, claro que não vou passar o dia todo a ouvir a mambo-jambo do cientista, vou a dormir sério, com certeza, mas a gente procura pessoas que têm interesse, as pessoas que têm o punho criativo, inovador, as pessoas que querem crescer, têm sonhos, empreendedores. Tantas pessoas fazem, todo mundo inscreve-se, mas passam por um processo de seleção. Exato, para sabermos, primeiro para termos uma audiência diversificada, porque a audiência vai ser, portanto não é obrigação, mas tem que interagir com os oradores. Que queiram lá estar. Exatamente, que queiram lá estar e que tenham interesse nas palestras TED, ou que já conheçam também a plataforma TED. De certeza. E também para sabermos as áreas de… Partilha mesmo. Sim, a partilha e termos uma audiência interessada em… Porque na verdade… E que seja produtivo. Pois, pois. Porque na verdade não é audiência, nós chamamos uma audiência, mas não é audiência. Todo mundo é participante, porque os intervalos são uma hora de intervalo, são quatro painéis da conferência. E nesses intervalos, as pessoas têm a oportunidade de interagir. Se você tem uma ideia, tem um projeto, traz naquele dia, vai encontrar alguém que tem também um projeto. E aquele intercâmbio. E que isso é bom. E isso tem acontecido com sucesso. Eu tenho histórias de sucesso, ficávamos aqui o dia todo a falar. Eu espero que esta seja a primeira de muitas, não é? Que se possa realizar… Exato. A intenção é que ela aconteça todos os anos. Com certeza. Bem, muito obrigada. Esta conversa está muito boa, mas vai ter que ficar por aqui. Como tudo, não é? Como tudo, não é? Exatamente. Mas foi muito bom. Eu falei com a Luzia Simão e com o Januário José. Januário José. Exato. Foi um prazer ter-vos aqui. Obrigada. Espero que esta primeira conferência, este primeiro TEDx em Luana seja realmente um sucesso. Ok. Obrigada, nós. Estão convidados todos. Estão convidados. Estão convidados. Estão convidados. Aplausos. Obrigada, Dr. André. Muito obrigada. Obrigada. Obrigadíssima. Obrigada. Obrigada. Bem, já sabem quem quiser fazer então parte desta primeira conferência, exatamente este primeiro TEDx que se vai realizar então em Luana, a 26 de Maio, um sábado ali no Enade. Já sabem, pode consultar então o site www.tedxluanda.com ou então também através das redes sociais como Facebook e Twitter para então fazer a vossa inscrição.